Olá, estudantes da Escola Fênix! Como que vocês estão? Tudo certo? Tudo bem com vocês? Uma bela de uma sexta-feira! Chegamos no final de semana, isso mesmo! Estamos no final de semana, sexta-feira, e hoje é dia 19 de março. Hoje é sexta-feira, 19 de março de 2021, e amanhã será sábado, dia 20 de março. Como amanhã nós não teremos aula, a professora vai falar sobre o dia de amanhã, que é o início do outono. Isso mesmo, vamos começar mais uma estação do ano aí, amanhã, dia 20, dia do outono. Que legal, né? Estamos saindo do verão, entrando no outono, aí depois do outono teremos o inverno e primavera. São quatro estações do ano, certo? Primavera, verão, outono e inverno. Agora, nós entramos no outono, dia 20 de março é dia do outono, o início do outono, pessoal. E a professora, hoje, como é sexta-feira, a gente já fez dobraduras essa semana, né? A professora separou uma história para vocês do outono, isso mesmo, de uma garota que ela procura entender porque as folhas das árvores estão caindo, que é uma das primeiras características do outono, né? O clima começa a ficar um pouco mais frio, precisamos começar a retirar os nossos casacos do armário, não é verdade? Porque está começando a ficar mais frio, se preparando para a chegada do inverno, tá bom? Também vou comentar aqui com vocês, separei algumas imagens de como fica as árvores, de como fica as nossas roupas, as roupas adequadas a usar, vou falar um pouquinho dos alimentos também, tem alimentos que nós consumimos mais, que produzem mais nessa época também. A professora separou um vídeo com imagens que eu vou postar agora aqui para vocês na sequência, tá? Vou colocar as imagens do outono e na sequência teremos a história, tá bom? E eu espero que vocês gostem, espero que vocês descansem esse final de semana, que segunda-feira estaremos com a nossa aula de volta aqui no nosso canal, na nossa oficina. A professora vai preparar aí, na segunda-feira eu vou preparar alguns objetos que nós vamos precisar para fazer durante a semana, aí vocês vão se organizar e na terça-feira nós já vamos iniciar. Então, na segunda, fiquem ligados que nós vamos, a professora vai falar dos materiais para usar durante a semana, tá bom, pessoal? Então, é isso, eu agradeço a participação de todos vocês aqui no nosso canal, nas nossas aulas e um abraço para vocês, descansem e eu espero vocês aqui segunda-feira, tá bom? Tchau, tchau e até segunda! Então, aqui a professora separou três imagens do outono. A primeira imagem que a professora separou são das roupas de outono. São calça, já começa o clima a ficar um pouco gelado, um pouco mais frio. Então, você tem que usar calça, jeans, moletom, uma camiseta. No final da tarde já começa a ficar um pouco mais frio, você tem que ter um casaco, porque estamos nos aproximando do inverno. A segunda imagem é a imagem de como as árvores, como a natureza vai se transformando. Então, as folhas vão começando a cair para vir folhas novas lá na primavera. Então, é todo um processo que acontece. E o primeiro processo para acontecer essa queda das folhas é na estação do outono. E a última imagem eu separei de alguns alimentos do outono, que são maçã, berinjela, tomate, pepino, abóbora, que não tem aqui na figura, que a professora separou, mas também são alguns alimentos que nós ingerimos mais no outono. São alimentos que crescem e dão mais nessa estação do ano, tá bom? Outono. Um outono de brincadeira. Marta não sabia o que estava a passar-se com aquela árvore, mas via que as folhinhas já não estavam no seu lugar. Estavam a cair uma atrás da outra. Então, decidiu ajudar a sua querida árvore. Levantou as folhas e colocou-as com um pouco de cola. Não funcionou. As folhinhas continuavam a cair uma atrás da outra. Depois, pôs-lhe um pouco de adesivo. E também não. As folhinhas voavam agitadas pelo vento e balançando. Deixavam-se cair sem pressa no chão. Então, decidiu atá-las com fitas e laços. Mas isso também não funcionou. As folhas caíam formando um lindo manto amarelo. E depois de dar muitas voltas ao assunto, disse em voz alta. Se as folhinhas querem brincar no chão, então brincamos no chão. E foi assim que começou a correr entre as folhas, a saltar sobre elas como um coelho, e levantá-las com as mãos e a formar nuvens, a sacudi-las com os pés, a percorrer caminhos inventados, a saltar ao pé coxinho sobre esta e sobre aquela, e tapar-se com elas e fazer um belo chapéu com as folhas amarelas de outono. E essa foi a nossa história de hoje, da nossa próxima estação do ano, que é outono.